Olá, alunos! Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês onde vocês encontram as informações sobre a internacionalização acadêmica da Unip. A Unip tem um setor dedicado só para realização de intercâmbios, parcerias internacionais, realizações de trabalhos e de pesquisas científicas com alunos e universidades de fora do Brasil. Então, se você tem vontade de fazer um intercâmbio, se você tem vontade de ter uma dupla titulação aí com reconhecimento internacional, então é muito importante que você acesse aqui esse conteúdo e entre contato com esse setor e realize aí uma nova etapa na sua jornada acadêmica, de repente realize um sonho aí de ter um diferencial nos seus estudos, tá bom? Então, pessoal, como que vocês acessam essas informações e têm acesso a esses contatos? Vocês vão acessar o site da Unip, vão clicar aqui em universidade, aqui nesse menu, tá bom? Vocês não precisam entrar com isso que tem, vão clicar em universidade e vão aqui, ó, nessa coluna do meio, no primeiro item, internacionalização acadêmica. Vai abrir para vocês a página, fazendo a apresentação da área de internacionalização acadêmica da Unip, vai contar um pouco como funciona, quais são as parcerias internacionais que são e que tem, aqui já coloca, ó, que tem parceria com 141 instituições e agências internacionais de ensino, aqui tem um mapa de onde estão localizadas essas instituições e aqui vocês vão encontrar uma série de informações muito importantes, eventos que a Unip realiza, então aqui, ó, tem como exemplo o segundo fórum de internacionalização, que acontece agora entre os dias 6 e 4 de outubro de 2023, por exemplo. Existem bolsas de estudos no exterior e aqui vocês podem ter acesso aos editais, como funciona, como faz para se inscrever, quais são os cursos que são inclusos aqui, tá? Tem um curso de capacitação e internacionalização acadêmica, que é para que vocês entendam mais como funciona, se realmente isso é para vocês, se é o objetivo que vocês estão buscando, dúvida titulação, disciplinas oferecidas, tem cursos internacionais da Unip, depoimentos, oportunidades, tem uma série de conteúdos aqui para vocês, se realmente você tem interesse com essa questão de internacionalizar os seus estudos, tá? Esse é um ponto bastante importante, pessoal, que são as perguntas frequentes. Então, como que funciona, como que não funciona, quais são os prazos, os editais, como que funciona, então acessem esse conteúdo aqui, tá bom? Existem aqui no final dessa página os contatos para que vocês possam conversar com essa equipe e tirar dúvidas, tá? Então, aqui a gente tem a vice-reitora, que é a professora Laura Ancona, tem a coordenadora-chefe, que é a professora Vanessa, e aqui tem um e-mail para que vocês possam entrar em contato diretamente e tirar todas as dúvidas de vocês. Espero que aqui eu tenha aberto para vocês uma porta de novas oportunidades, desejo muito sucesso e se realmente você deseja, ou pela especialização acadêmica, que seja aí uma excelente jornada.